Música 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 Mas hoje eu mesmo quase não lembro que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu príncipe, se encontrado Perfilho nosso apartamento, fim de semana aqui de volta no Rio Virar cinema todo domingo, vai estocar pra vocês Na madrugada de sábado, vai tudo que acontece na vida Se não quer, eu decido Primeiro, mas é bom, mas é preciso muito abraço A festa de galá, só pra ver, é o maior bruxo que diz Meu amor, onde está? Vem no seu ar, e com seja o chão, chão Vem no seu ar, e com seja o chão, chão Vem no seu ar, e com seja o chão, chão Vamos lá pra gente ver, ó, chão Vem no seu ar, e com seja o chão Vem no seu ar, e com seja o chão Aplausos Muito boa noite, meu dia amigo É com imenso, imenso, imenso prazer Estamos aqui Nesse já finalzinho de ano Mas embora O tempo Seja sempre legal contar o tempo Eu gosto das datas Mas é na verdade No fundo, no fundo, tanto faz Que todo dia E todo dia Acaba sendo hoje E o hoje não quer ontem Sei lá, a gente já é Teoricamente estaríamos na sexta Mas já estamos no sábado Então isso um pouco importa Mas O que importa é Essa Exatamente Só um incidente Se dá aqui de novo Onde há Tantas coisas já aconteceram Tantos shows já fiz E alguns já assistiram E esse que nós estamos apresentando hoje Como eu costumo dizer Ele é Tanto show nosso Aqui Eu Tanto nos infernais Com um de vocês Porque afinal de contas Sem essa presença Isso aqui Não aconteceria Então Quero agradecer a presença De todos vocês De cada um de vocês E E Isso aí Muitas 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 Obrigado.